Oi gurias, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe o vídeo de cuidados que eu tenho com a pele do meu rosto. Tem um monte de vocês que me pedem isso e então hoje eu resolvi fazer esse vídeo. Eu botei a minha câmera um pouco mais pra dentro do meu quarto porque eu ficava bem em cima da janela assim e eu achava que de repente era por isso que dava muito barulho dos carros, porque eu tava muito próximo à janela. Mas eu tô vendo que isso não adianta, o barulho dos carros vai continuar mesmo lá perto ou aqui longe. E hoje também tá nublado, não tem sol, tá chovendo, tá? Então, vamos lá? Eu vou mostrar pra vocês como que eu cuido da pele do meu rosto, tá? Quando eu tô assim como hoje, que eu fiz maquiagem pra poder gravar vídeo, na maioria das vezes eu fico bem preguiçosa. Chega no final do dia eu tô louca por um banho e eu não fico tirando Ah, eu vou tirar a maquiagem dos olhos ou vou, né? Não faço esse passo a passo. Eu simplesmente entro pro banho assim como eu estou maquiada desse jeito E dentro do meu banheiro fica este produtinho aqui, ó. Ele é um produto da Avon. Acho que por causa da luz vocês não vão conseguir ver, né? Ó, mas ele é um produto da Avon, tá? Da Renew. É um produto pra mais de 35 anos. E eu compro ele desde que veio essa linha vermelhinha aqui, tá? O que que tá acontecendo agora com a Avon? Esse produto não tá mais vindo no catálogo. Ele vem de vez em quando na revista da consultora, tá? Ou dentro do site, quando tá mandando pedido, ele aparece ali, tá, gurias? Então, quando acontece isso, eu compro pra estocar 3, 4 produtinhos, tá? E geralmente vem a 10 reais. Isso aqui é uma espuma de limpeza facial, tá? Ele é como se fosse um sabonete líquido pro rosto, tá? Então, eu faço assim, eu entro pro banho, molho o meu rosto, passo essa espuminha na minha mão, um pouquinho, esfrego nas duas mãos e esfrego em todo o meu rosto. Passo bem nos olhos pra tirar a maquiagem dos olhos, passo... Às vezes eu passo duas vezes, tá? Mas às vezes não precisa. Na maioria das vezes não precisa. Então, esse produtinho, quando eu não tiro a maquiagem, eu entro pro banho e lavo direto com ele, tá? Mas, quando eu retiro a maquiagem, tipo assim, ó, não vou tomar banho agora, mas eu quero tirar a minha maquiagem. Aí eu uso dois produtinhos, um ou outro, tá? Não os dois juntos. Eu uso esse produto aqui, que é um demaquilante bifásico da Natura, tá? Ele foi lançado há pouco tempo. Então, ele é um demaquilante que serve tanto pra batom, pra tirar batom, quanto pra tirar maquiagem, tá? Aí eu me desço ele num algodãozinho e vou passando. Passo nos olhos e passo na boca quando eu tô com aquele batom muito sequinho, tá? Ou este aqui, que é da Avon também, que ele é um demaquilante para os olhos, tá? Só pra área dos olhos. Então, eu passo ele e, quando eu tô com o Mega Impacto, que fica muito pretinho, assim, fica muito forte, eu prefiro até esse aqui do que esse aqui, tá, gurias? Esse aqui tira bem. Aí, o que eu faço quando eu tô com muita maquiagem nos olhos? Olha só. Eu boto uma quantidade boazinha no algodão e eu dou uma massageadinha ali com o produto ali, e fico com o olho um pouquinho ali com o produto, né? Fico assim, um olho aberto, fechado, e deixo agir um pouquinho e depois eu tiro, tá? Bom, depois que eu faço isso, eu uso este produtinho aqui, ó, que rende muito, tá, gurias? Olha só, o meu tá aqui assim, ó. Ele é uma embalagem grande, tá, de 200ml, e eu uso este produto aqui. Eu vou confessar pra vocês que eu não lembro de usar outro produto. Vocês acreditam? Que eu acho que desde que eu comecei a usar tônico, eu uso este produto aqui, tá? E então, ele é assim, ó, ele é uma loção tônica de estringente, tá? Ingredientes ativo, ativo. Tem que botar o óculos, não adianta, né? Ingredientes ativo, ácido salicílico 2.0%, tá? Então, o que que eu faço? Depois de lavar lá o meu rosto, no meu banho, ou tirar a maquiagem com o demaquilante, e depois, em seguida, ir pro banho, eu saio do banho e eu uso este produtinho aqui. Eu coloco ele no algodãozinho e eu venho fazendo uma massagem com ele em todo, todo o meu rosto. Inclusive, assim, onde ficam as bolinhas, ó, aqui assim, aqui na testa a gente tem muita bolinha, aqui que cria umas espinhazinhas, né? Por causa da oleosidade, eu passo ele. O que que ele tem que seria um ponto negativo pra maioria das pessoas, mas não um ponto negativo pra mim, é que ele dá uma ardidinha nos olhos, tá? Por mais que tu não passe nos olhos, eu tô com o olho fechado e eu passo em volta, não passo em cima do meu olho, passo em volta, eu tenho que ficar um pouquinho com o olho fechado, porque se eu abrir em seguida meu olho, ele dá uma ardidinha no meu olho, tá? Mas, é maravilhoso. Olha, eu uso ele seguidamente, assim, ó, e ele rende muito. Esses dias eu tava até dividindo ele com o meu filho, que tava com algumas áqueles, algumas espinhas aqui, e eu disse pra ele, usa aquele produto pra mãe que tu vai adorar. E ele fez uma semana direto com o esfoliante da mesma marca e adorou, tá meninas? Se vocês quiserem, vocês deixem os comentários que eu posso falar mais sobre os outros produtos dessa marca, tá? Então, gurias, eu passo esse tônico aqui, tá? Em todo o rosto e eu espero secar. E eu uso essa linha aqui que vocês sabem que eu adoro, tá? Que é a linha da Avon, é a linha Acolade, também ele é uma linha pra pele madura, tem o dia e tem o noite, tá? Deixa eu ler uma coisa pra vocês aqui. Vamos pro óculos de novo. Então, assim, o dia, ele tem filtro solar, ele tem colágeno e elastina, tá? E o noite, ele é um creme revitalizante e firmador, também com colágeno e elastina. A diferença é que não tem filtro solar. Gurias, desde que eu me conheço, que eu passei a usar produtos pro rosto, é só isso aqui que eu uso, tá? Eu não uso nem um outro produtinho. Posso chegar a experimentar outro produto, mas acabo voltando pra ele. Eu não sei porquê, mas a minha pele se adapta muito, muito bem com esse produto. Ela fica maravilhosa com ele, eu não preciso de mais nada. E tu tem que ser regradinha, tu tem que passar todo dia, de manhã e à noite. Às vezes eu esqueci já, pois eu levanto e pego e passo o cremezinho mesmo ali, deitada, boto ao ladinho da cama e não deixo de passar. E de manhã a mesma coisa. Às vezes eu não passo de manhã cedo, eu tô fazendo uma coisa e eu... Ah, esqueci meu creme. Eu subo, aonde eu estiver em casa, eu volto e passo o creme, tá? E eu já providenciei umas bisnaguinhas que tem na Avon com esse mesmo produto, acho que é 20 gramas, 30 gramas, pra levar dentro da bolsa. Porque eu sempre acabo esquecendo quando eu vou na minha sogra ou na minha irmã, sempre acabo esquecendo na casa delas. Então eu faço isso, tá? E uma a duas vezes por semana, mas na maioria das vezes é só uma vez por semana, eu faço uma esfoliação no meu rosto com este produtinho da Renew. Ele, na maioria das vezes, ele não está no catálogo da Avon, ele tá no catálogo da revendedora, tá? Mas eu vi que ele voltou de embalagem nova pra Avon, tá? Tem vídeo dele aqui no canal, vou deixar linkado pra vocês assistirem. Ele é fantástico, ele remove toda a pele morta do rosto que a gente tem, né? Isso, e vocês vão ver a diferença que é fazer uma esfoliação com este produto. Então ele é assim, ó, ele é Renew Clinical Micro Esfoliante Facial. Aí, o que a gente faz? Aplique sobre o rosto limpo e úmido, massageie suavemente em movimentos circulares de 1 a 2 minutos, enxague bem e seque delicadamente. Use duas ou três vezes por semana, tá? Com o intervalo de dois dias entre aplicação. Pode usar corretamente como tá ali, mas eu faço assim, ó, uma vez por semana pra mim tá ótimo. No começo, assim que eu comprei ele, eu passava duas até três vezes por semana, tá? E ele é assim, ó, tu sente bastante as esferinhas, as micropartículas ali. Então, assim, ó, faz aquele movimento de esfoliação, mas não aperta pra não judiar da pele, tá? Vocês vão ver aqui no vídeo que eu fiz pra vocês verem. E tem o antes e depois que eu montava a minha pele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês. Eu acho que a gente não precisa ter produtos muito caros, mas só ser mais assíduo com a rotina. Ter mesmo a rotina de passar. Eu acho que a longo prazo a gente consegue ver os resultados. Eu uso há muitos anos este produto dia e noite. E, graças a Deus, eu tenho uma genética boa pra pele, pra cabelo. Mas eu sei que esses produtos me ajudam bastante. A gente sabe que colágeno e elastina faz bem pra pele da gente, né? Então, não precisa gastar muito. Se não quiser comprar de noite, compra só o dia ou só a noite. Se gostar do resultado, aí faz completinho o tratamento. Espero que vocês tenham gostado. Eu contei todos os meus segredos super baratinhos. Não é grande coisa. E se a gente for assídua a isso, a gente vai ter um resultado bom. Tá, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.